Hoje de manhã, o Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou a Operação Aquilar. Foi uma ação conjunta com a Polícia Militar e teve como objetivo desmantelar três associações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas, a Associação ao Tráfico e a Lavagem de Dinheiro. Essas organizações seriam atuantes aqui em Varginha e também na região do Sul de Minas. O resultado dessa operação foi o seguinte, 12 pessoas detidas em Varginha, mais duas detidas no Distrito da Flora, em Três Corações, e também foram apreendidas drogas e um veículo. É agora a reportagem, então? Vamos chamar a reportagem completa da Lúcia Ribeiro. Balança. O sobrevoo do helicóptero da Polícia Militar, por Varginha, marcou o início do cumprimento de 29 mandados judiciais, sendo 15 de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva. A ação do Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, foi em parceria com a PM. Nós começamos com informações trazidas pela própria Polícia Militar, sobretudo as equipes de rua, dando conta da existência de indivíduos que estariam associados para a prática do tráfico de drogas na cidade de Varginha. Um dos indivíduos, inclusive, ele é o proprietário daquele carregamento de 180 quilos que foi encontrado no ano, salvo engano, de 2021? 2020? 2020, 2021, em uma residência aqui em Varginha, mas na ocasião foi presa apenas a pessoa que estava fazendo a guarda. Na mira das autoridades, suspeitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro, integrantes de três associações criminosas. A investigação durou aproximadamente dez meses e, ao seu final, ocorreu o oferecimento de cinco denúncias pela prática de 75 crimes. Foram averiguadas três associações criminosas atuantes na cidade de Varginha, dedicadas ao tráfico de drogas e também à lavagem de dinheiro. Foram pelo menos dez meses de trabalho e investigações para que as ações fossem cumpridas na manhã desta segunda-feira. Foram, então, cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão, todos eles com sucesso. Então, 14 pessoas alvo dessa investigação foram presas e o resultado, né, nós temos aqui 360 gramas de cocaína apreendida, 370 de crack, 500 gramas de maconha, seis tabletes de maconha, né, grandes, uma quantia de dinheiro de 24 mil reais, 16 aparelhos celulares, dois veículos foram apreendidos, balança de precisão, notebook e um extenso material de anotações que tudo indica serem movimento, né, anotações aí de uso do próprio tráfico de drogas aqui na cidade de Varginha. Durante as investigações foram colhidos elementos que levaram as autoridades até uma jovem menor de 18 anos. Ela é filha de um empresário, dono de uma boate aqui em Varginha. Inclusive, segundo o GAECO, a boate que fica nessa avenida, aqui no bairro Resende, também é alvo dessa operação. Em relação à casa noturna, o que se averiguou foi a utilização do dinheiro do tráfico para a estruturação desse local, de modo que isso, inclusive, foi entendido durante a investigação como lavagem de dinheiro. Doze pessoas foram presas em Varginha e duas no distrito da Flora, em Três Corações. Cada uma tinha uma função específica no esquema. Resumidamente, alguns eram responsáveis pela guarda do entorpecente, outros pela aquisição, outros pelo gerenciamento e outros pela venda desse entorpecente nas ruas de Varginha. As investigações continuam, porque, segundo o GAECO, há informação de que membros de uma organização criminosa de São Paulo também estejam envolvidos no esquema. Nós temos crime de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, em relação a um deles ainda há resistência e lesão corporal, em razão de uma ocorrência, um flagrante que aconteceu. Como respondem por vários crimes, cada um deles, e como há entendimentos jurídicos diferentes, é uma questão técnica a respeito de crime único, continuidade delitiva ou concurso material de delitos, não é possível se precisar qual a pena que será aplicada. Mas, certamente, deve ser uma pena que vai variar no mínimo de 10 a 20 anos no total. No mínimo.